Oboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Oboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Oboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau